Música Estamos juntos até o fim. Até o fim. Com certeza. Que não seja agora. Estão prontos o salto levando Eduardo. Eduardo, vamos lá. Do treinamento, o que foi o mais importante do salto? Não se cagar. É importante, mas o que aconteceu? O que foi o mais importante? Nada, nada, nada. O que foi o mais importante? O que foi? Próximo dia. Próximo dia. No solução. Não. A boa parte do rote. O que foi o mais importante? Depois do Tio e o mais importante? Não se cria. Não não. Com certeza. Não. O mais importante é que nós vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu Ricardo, é nóis!